E aí Manolos, a que ponto chegamos hein? Seguinte povo, eu vou jogar aqui o KOF mais odiado de todos os tempos, mais do que o 13, mais do que o 14, a KOF 2002, Magic Glass 2. Eu odeio esse jogo, detesto KOF com barra cheia, mas povo, o negócio é o seguinte, pra fazer doideira, esse é o melhor KOF, e é isso que a gente vai fazer agora. Eu vou zerar aqui, vamos ver o que que vai sair, se ligando, o que que eu vou fazer povo, ó. Eu vou pegar o Kenso, o Benny, opa, nossa, que macabuga, eu tô colocando pra cima e ele não tá indo, ó lá. Nossa, ó, eu coloco no, no Benny Maru, eita nóis, ele vai pra baixo, quer ver, ó. Olha lá, o Benny e o na roleta. Dá pra fazer muita doideira nesse jogo, vai ser isso que eu vou fazer agora. Já vou começar já na, já na Noia. Ah, peraí, peraí. Calma. Estou colocando no level 8. Agora vai. Bom, tinha caído o Robert, mas agora caiu o Seth, mas ainda nada não, vambora. Ei. O que aconteceu aqui? Ele morreu. O que que aconteceu aqui? O Benny Maru sumiu quando ele absorveu o secreto do Kenso? Mano, eu vou acelerar aqui, mano. Pelo amor de Deus, então eu não posso fazer o secreto do Kenso e trocar pelo Benny Maru, velho. Então tá. Nossa, também na boca. Não posso trocar pelo Benny. O Seth virou o cavaleiro de ouro, velho. As pancadas dele já sugam pra caramba. Já imaginou com esse especial aí? Calma, calma. Agora vai ser a transformação agora. Não sai se grato bem no Maru Não Então vem então, Leandro Ah, verde ainda Oh Quem vai vir agora de randu? Aê, Leandro Bora fazer aqui o mesmo esquema Bora deixar a Leandro Orocha Sai, sai Amazaki O cara vem andando, mano, de boas Tentei possuir, mas não deu Será que se fizer o V duplo mata o Billy? Vamos ver Ah, não saiu Ah, não saiu o Gugu Ah E se eu absorver o Cigarito do Quincy com a Leona? O que acontece? Vamos ver Não aconteceu nada Nossa 100% sem dúvidas Não percebe Ah Sai Ah! O cara não deixou passar, velho. Enche, barra. Deixa eu gastar. Olha só, olha só. Viu, Raya. Quem é o Palmeirense? Me larga. Ah, fiz o duplo Não Faz meia lua Pra trás é especial nesse jogo aqui Sai, Terry Nossa, o Gorodaimon O Gorodaimon já é o chefe do Koff, povo Ele bugado ainda, hein Nossa, vamos ver A espancada dele Vamos ver aqui Olha o tanto de live que tinha, mano Nossa De novo, de novo Cegada, peraí Ah, a verdade Não pode, o Benmaru droga Mosquei Vou acelerar aqui o vídeo aqui, beleza? Bom, voltamos aqui Bora fazer o Daimon Ultimate Horoshi Master Mano, como que você Luta contra um Um chefe desse? Nossa, caiu duas vezes o personagem repetido Saiu aliando a Rando De novo Sai, Tanquer e a rio galera que quiser aprender a jogar com bem maior o tempo que eu quero fazer aqui no canal já viu pô com todos esses combos aí dordões vale a pena conferir lá quem quiser ah não te louco quero fazer um negócio que é legal ah certo possui irana não possui sim vou perder a boa chamata ele aqui quase que o personagem legal agora xeromi boa canal a operação dia já que não deixa não era nem isso né que desrespeito cara Na que? Não. Hoje 8. Hoje 11. Vamos nascer novamente dois. Drasho! E agora com o mesmo esquema, povo Olha o tanto que foi Uma voadora Como básico Olha a vida, mano Olha o Anton também ficou pintado, olha lá A skin dele bugou toda também Sai, Sabadão 100% De boa Quero ver quando chegar no Rugal É o próximo Nossa, que roubo Ah, pera aqui, mulher Ela não pega, né Nossa, ela vem andando de novo Safada, mesmo Matar ela agora Pra gente chegar no Rugal logo Sai daqui, mulher Caiu um personagem da hora Curinha Será que ele vai deixar eu fazer esses Esses rolê todo, vamos ver Não Nossa, o tanto foi Pega Será que matou? Acho que matou Que apelação, velho E é isso, mano Eu trouxe um vídeo diferente aqui Algumas pessoas me pediram pra zerar esse coffee mesmo E eu trouxe aí Espero que vocês tenham gostado Não precisa da chuva de dislike aqui no vídeo É só pra zoar mesmo, beleza? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal Já se inscreve aí E também curta o vídeo, beleza? Meu nome é Daniel Eu vou ficando por aqui, povo Até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho